Bem-vindo ao nosso canal, se inscreva! Autorizada a cobrança, Fabrício vai na bola, levantou a cabeçada da trave! Avançou, Rogério de volei, o Jean faz a defesa! Juninho, mandou pra área, subida da zaga do esporte, a sobra! Tá, não vale, não vale, tá marcando ali um impedimento, o gol do Zé Rafael, aí o Zé Rafael pega de primeira, perna esquerda, ele deu como se um renejinho, um foguetasso, que linda combinação de jogada pela esquerda! O Matheus Reis cruzou, que deixada, que deixada, pro Juninho, chuta forte, um foguete, uma bomba, sem chances! O Matheus Reis, tirou o cartão amarelo pro Diego Souza, cruzamento, olha a cabeçada! Tá! Depois do escanteio, ele consegue se desvencilhar da marcação do Juninho, do Juninho do Bahia, e jogou lá no cantinho de Jean! E ficou olhando, foi na bola, já era tarde, empata o esporte! Tchau, tchau!